Secretário, primeiramente, bom dia, obrigado pela sua participação com a gente. Quais são as últimas informações sobre o estado de saúde dessa jovem? Bom dia, Marcelo. É um prazer estar aqui para poder esclarecer algumas dúvidas. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Na verdade, a Secretaria de Saúde está em comunicação com a família, todo dia, para poder saber o estado, a evolução do caso dela. Graças a Deus ela tem evoluído, já saiu do tubo, foi destubável ontem. Então, a gente está ficando muito feliz com o que está acontecendo com a evolução do caso dela. Realmente é uma síndrome que paralisa os músculos e leva rapidamente à insuficiência renal. Então, o diagnóstico precoce, rápido, é importantíssimo para que ela consiga ter recuperação. Realmente, com dois dias ela já tinha sido internada na UTI. A Secretaria de Saúde tem acompanhado as pessoas que estavam com ela também no restaurante do dia do evento. O evento a gente diz que é o dia que ela comeu o peixe cru, não apresentaram sintomas até agora. Então, a gente está acompanhando e aguardando para ver se tem mais alguma notificação. Até o presente momento, nem a Secretaria de Saúde, nem a regional e nem a regional do estado recebeu nenhuma outra notificação, além do caso dessa jovem. Então, tem alguns grupos de WhatsApp falando que tem mais quatro pessoas internadas. Até o presente momento, a Secretaria de Saúde e a regional do estado só tem o conhecimento oficial dessa paciente. Secretário, o consumo de comida japonesa, que muitas vezes ali, na maioria das vezes, é o consumo do peixe cru mesmo, vem aumentando. Eu também adoro, gosto muito de comida japonesa, como pelo menos uma vez por semana. Mas, tem como identificar, porque a gente fica preocupado com uma notícia dessa, né? Quem consome peixe fica extremamente preocupado. Tem como identificar ali alguma coloração no peixe, algum gosto diferente ou não? Na verdade, infelizmente, essa bactéria, ela não é devida ao acondicionamento do peixe. Então, o peixe, ele pode estar numa qualidade boa para consumo, a pessoa pode não perceber nenhum tipo de alteração e, mesmo assim, ela contém a bactéria. Então, realmente, é uma coisa preocupante. Nós temos poucos casos no Brasil até agora registrados, né? Mas é uma coisa realmente preocupante, porque a gente tem que avaliar de onde vem o peixe. Não é do acondicionamento do local. Então, são peixes, geralmente, de água doce e que são consumidos e vindos de várias regiões do Brasil. Então, a gente está rastreando para saber de onde veio, se ia estar apresentando mais casos, também na região de onde ele está vindo. Mas é um assunto um pouco preocupante de se tomar um pouco de atenção nesse momento.